O projeto do 30 cidades entre São Paulo e São José dos Campos pode prever uma rota turística até Minas Gerais. Vamos tratar desse tema aqui no canal. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Renato Lobo, você está no Via Trollibus, um canal especializado em mobilidade, urbano e transporte coletivo. Se você se interessa por esse tema, se inscreva no canal e ative as notificações. Pessoal, o projeto do trem entre cidades São Paulo e São José dos Campos pode prever um estudo para um trem turístico até Minas Gerais, segundo um documento chamado Programa Turismo Ferroviário no Estado de São Paulo, publicado pela Secretaria Estadual de Turismo. O chamado Expresso da Mantiqueira é descrito pela Secretaria como uma das propostas mais abrangentes para o turismo ferroviário, oferecendo um pacote que inclui história, recuperação de estações e um museu temático. e uma viagem ferroviária de 35 quilômetros entre estados de São Paulo e Minas Gerais. Neste card aqui, eu falo sobre esse projeto ferroviário no estado que abrange 23 trechos. O ponto de partida desse trem seria Cruzeiro. O documento que destaca aqui, Cruzeiro, tem um perfil turístico voltado para negócios e setores como ferrovia, construção civil, comércio e telecomunicações. A cidade, historicamente, é um ponto ferroviário, onde abriga uma unidade de manutenção da ABPF, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Cruzeiro também se beneficia da infraestrutura hoteleira e cidades vizinhas, como Cachoeira Paulista, além do turismo religioso que é a parecida que fica lá na região. Esse trem partiria de Cruzeiro e chegaria até Passa 4, em Minas Gerais, onde a ABPF já opera o chamado trem na Mantiqueira, com percurso de 10 quilômetros. Essa proposta, pessoal, prevê a recuperação da estação ferroviária de Cruzeiro e Museu, para atender os turistas do trem. O museu terá foco na Revolução de 1932 e nos eventos históricos da região. A entrega da obra está prevista para dezembro de 2024, com recursos do Ministério do Turismo do Governo Federal. Bom, ainda está previsto também algumas recuperações ferroviárias, de Cruzeiro até a estação Rufino de Almeida, um trecho de 6 quilômetros que poderá ser recuperado, além da estação Rufino até Túnel Grande, divisa com Minas Gerais, entre São Paulo e Minas Gerais, um percurso de 19 quilômetros que está previsto para ser reestruturado até a divisa com o estado vizinho. Bom, sobre o projeto do trem Intercidades, que pode subsidiar esse projeto ferroviário de trem turístico entre São Paulo e Minas. Em setembro, a gestão de Tarcísio de Freitas anunciou os prazos para a execução de dois projetos de trem de médio percurso. Os estudos estão previstos para serem concluídos em 2026, com o lançamento de propostas ao mercado previsto para 2027. Faz parte desse próximo pacote de trem Intercidades, São Paulo-Santos e São Paulo-São José dos Campos. E aí, dentro desse, eu entendo assim, dentro desse leilão do trem Intercidades-São Paulo-São José dos Campos, estaria previsto a, não sei se operação, obras ou tudo junto, desse serviço ferroviário que partiria da região de São José dos Campos até Passa 4 em Minas Gerais e um serviço turístico. É isso, pessoal. Será que teremos, então, essa volta desse trem importante, São Paulo-São José dos Campos? E a implantação desse trem turístico? É o que a gente espera. E é isso. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.